Música Nossa, muito boa noite a você telespectador da TV Câmara. Estamos dando início ao nosso mais novo programa. Isso mesmo, Câmara Esportes. É um programa que vai tratar sobre esses esportes diferentes praticados em nosso município e que levam o nome de Erechim para os mais distantes locais, estados e até fora do país. E nessa primeira edição do Câmara Esportes, nós vamos conversar com o pessoal do Rally, depois o pessoal que pratica em duro e também o pessoal que anda de jipe, faz um passeio maravilhoso. Nós vamos ter imagens ao longo do programa de cada uma das modalidades. E conosco aqui, nessa primeira edição do Câmara Esportes, está o Robson Jacomel, ele é piloto de Rally, representa o município de Erechim, vai falar um pouquinho sobre esse esporte que no próximo dia 31 de maio tem mais uma grande festividade aqui, que é o Rally Internacional de Erechim. Robson, boa noite, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. É um prazer enorme estar aqui no Esporte Câmara. Estamos numa nova etapa do nosso Rally, que é para nós daqui da região, é uma paixão muito grande o Rally. É muita gente praticando. É muita gente. Então a gente está com uma ideia nova para esse ano, em busca de parcerias, o Erechim e o Esporte Clube também estão em um empenho muito bacana, muito grande, para a gente conseguir que o nosso esporte seja cada vez mais forte e cada vez mais bacana para o público aqui de Erechim, que é muito bacana e muito forte. Agora, Robson, você, juntamente com demais pilotos aí, estão trabalhando na formação de uma entidade de representação dos pilotos, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Na verdade, a gente vem, a gente, eu e mais, meus colegas de piloto, a gente, Erechim, fazem mais de 10 anos que tem um esporte muito forte. E Erechim vive o Rally, a gente pode ver agora, dia 19 de maio, vai ter o Sul-Americano aqui. Então a gente precisa de, a gente via que a gente precisava de apoio, patrocínio, uma série de... Um esporte barato. Exatamente. Então a gente consegue fazer. O pessoal, a gente, às vezes, pensa que é um esporte muito caro, mas é só ter dedicação, ter... Parceiros, né? Parceiros, força de vontade. Então a gente está buscando a nossa associação, que vai se chamar ACRA, que é a Associação dos Competidores de Rally e Velocidade. Estamos nos unindo para fazer o quê? Hoje a gente tem que... Como é que funciona? É CBA, que é a Confederação Brasileira. Certo. É FGA, que é a Federação Gaúcha. E o IAEC, que é aqui de Erechim, aí tem o ACSA de Severiano, que é cada um, cada Rally tem o seu clube que formata o modelo, só que é a CBA e a Federação que fazem o regulamento. Certo. Então, como a gente depende de patrocínio, uma série de coisas, a gente precisa de parceiros, patrocínio, para que a gente consiga disputar o esporte. Com qualidade, em alto nível, que é o que a gente está fazendo hoje. A maioria das equipes já estão andando em alto nível. Hoje tem poucos carros fora de regulamento, então foi criada a R1 no Campeonato Gaúcho, que é a categoria que mais tem pessoas correndo. Só que a gente precisa nos unir para conseguir essas pessoas continuarem correndo. E nós já estamos em alto nível, temos várias empresas que são patrocinadoras nossas há 9 anos, 10 anos. Então a gente tem que nos unir para conseguir fazer com que essas pessoas continuem correndo e a gente consiga desembolsar o mínimo possível financeiramente do nosso bolso, na verdade. Então a associação vem para quê? Para a gente ter uma entidade que na hora de negociar, entre aspas, vamos dizer assim, o regulamento com a CBA e com a Federação, hoje é um, dois pilotos que vão lá e discutem com a Federação e com o CBA. Então se nós tivermos uma entidade organizada com pessoas que estejam empenhados em buscar o PRO para o Rally, não para a sua equipe ou o si próprio, que esse é o nosso objetivo, nós vamos conseguir patrocínio de pneu, patrocínio daqui a pouco das empresas de banco, bancos, eu digo banco e cinto, que é uma despesa cara, hoje que ele todo ano vence, então a gente tem que cada, todo ano, 3, 4 anos de validar, temos que trocar, até um patrocínio que a gente chama de patrocínio ouro, patrocínio master, para patrocinar a prova, para a gente conseguir valores para que, por exemplo, hoje o Rally não tenha um prêmio, por exemplo. Primeiro colocado não tem prêmio. Então a gente vai buscar isso para uma empresa X, que tenha desembolso de X reais. Até para vocês terem resultados melhores. Exato, então é essa a ideia da associação. Uma para conseguir ter uma ideia de discussão de regulamento, para ficar bacana para os pilotos e cada vez ficar mais acessível para nós poder disputar o campeonato. E outra para conseguir patrocínio, que é essa a ideia. E eu acho que o patrocinador que estiver com a sua marca exposta num carro vencedor também se beneficia disso. Então é isso que a gente busca. Hoje a gente, os automóveis, os clubes, os clubes das entidades que se esforçam muito para fazer isso. Então eles mesmos vão atrás de patrocínio, eles buscam apoio da prefeitura. O pessoal se vira, né? Se vira, entendeu? Então acho que nós, agora do Rally, os competidores, nós temos que nos unir para dar esse plus, essa força, não só para Erechinho, para Severiano, para Panambi. Agora vamos ter uma etapa de... Santa Maria, você estava falando que vai ter... O Daniel, que corre em Santa Maria, que é primo do Zé, que é um amigo nosso que corre ali com nós, veio andar, o Zé trouxe ele para dar uma volta com nós aí, gostou. Conseguiu o patrocínio do pessoal da cidade lá para levar uma prova para Santa Maria. Então as coisas vão evoluindo. E se nós pilotos não dermos a nossa contribuição também, é muito fácil nós chegarmos e... Ah, vamos só correr ali e tal, entende? Então a ideia nossa dessa associação da Acra é para ajudar... Quantos anos já de competição? Eu tenho nove anos já, vai fazer dez anos ano que vem, então é... Você é navegador? Eu sou navegador. Eu naveguei até o ano passado, só fiz provas com o Thiago Monselim, que é meu companheiro, a gente veio de um carro Passat de 79, de uma evolução, e depois conseguimos comprar um Gol com recursos próprios, com patrocinadores que nos ajudaram bastante. Depois passamos para o Palio. Aí o ano passado a gente, felizmente a gente foi a melhor equipe 4x2, então a gente ficou em oitavo na geral. E os resultados vêm somando e com os resultados vem a despesa financeira também. Então, tu começou a andar em alto nível, a tua despesa de pneu começa... Antes nós andávamos com o pneu usado, hoje para nós manter o resultado tem que ser todo pneu novo, cada especial pneu novo. E eu vejo também pelas provas que tem em Erechim, a comunidade gosta muito de vocês, né? Vocês conquistaram um carinho grande da comunidade. Infelizmente a gente trabalhou bastante para isso, e o pessoal aqui, o pessoal a gente vê nas especiais, o pessoal de Erechim a gente passa, a gente vê muito pouco, né? Mas onde a gente consegue enxergar, o pessoal apoia, o pessoal está sempre ali no barranco incentivando a gente para cada vez mais a gente poder ganhar e fazer. Bom, já que você falou que vê muito pouco, vamos dar uma olhada então nas imagens que o Robson trouxe. Câmera on board aí, onde é que era essa? É, na verdade essa especial é minha e do Thiago do ano passado, essa aí é da especial In Heaven, então a gente, foi uma especial bacana até tinha um, acho que foi o... Mas a gente põe sempre a câmera dentro para a gente poder ter uma noção de onde a gente podia ter atrasado, a freada, podia ter melhorado, e até para a gente sentir questão de, depois nós vamos ver na próxima imagem, tem uma imagem dentro que a gente foca para ver a questão do piloto trabalhando. Aí é o Thiago, meu companheiro, meu piloto, e tu pode ver que tem o equipamento, a Fultec, a injeção eletrônica, a gente tem um patrocínio também do pessoal que ajuda a nós a fazer isso, e aí é onde ele trabalha para ver onde ele podia ter melhorado e ver a questão de on board. Aí? Essa aí já é a especial de Passo Fundo, do ano passado, do Campeonato Brasileiro de Passo Fundo e Gaúcho, a ONU, a gente também, junto com o Thiago, é uma especial que já, agora ela já dobra direito, tem uma, de retomada para a gente conseguir ver o, depois a gente para, ouve o som da câmera para ver a questão de retomada, ver se, se vem um segundo, dois segundos. Aí é o... E essa aí já é o salto dos verdureiros. Opa! Essa aí acredito que não, é a descida, aquela que a gente vem pensando em... Tem margem de salto aí, vou ver? Acredito que, acredito que não. Não, ainda aí? Ainda não. Mas a velocidade é alta aí? Mas aí já tem o público na primeira, aqui a gente já está a 140 por hora, o salto é na próxima, eu acho que vai... 140 por hora? Então é, é, ali no salto dos verdureiros é, é a coqueluxo, como dizem no rally direitinho. 140 por hora? A gente salta 140, a gente tem uma, uma, uma estratégia de, depende de como é que está o carro, ano passado a gente saltou a 140. Tem carro, lógico, salta um pouquinho mais, tem uns que saltam um pouquinho menos. E os 4x4 saltam em que velocidade? Os 4x4 saltam em 40 metros, então eles devem passar uns 160, acredito eu, porque eles saltam muito. E o fato de ser estrada de chão, essa velocidade parece ser muito mais, porque o perigo é muito maior. Só que, só que, felizmente, a gente conseguiu, o rally hoje tem, 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 está andando em alto nível, como o pessoal de ponta, são, uma vez era, era bem preocupante, uma vez era bem complicado, para você ter uma ideia, quando nós começamos o rally, até nós brigávamos com a federação, nós éramos gurizada, nós brigávamos com a federação porque o carro era sem condição. Hoje, hoje os carros são de primeira, a gente queria correr com o carro, com o Santo Antônio fora de padrão, daqui a pouco uma solda ali, uma solda aqui. Hoje, felizmente, o pessoal conseguiu dar uma evoluída legal, é tudo padrão. Hoje não tem, quem salta, que nem a 140 por hora, por exemplo, está bem consciente que tem um carro de alto nível, né? Então, o pessoal que não salta, infelizmente, tem um, daqui a pouco, um recurso um pouquinho menor, então eles têm que se cuidar mesmo, porque se se emocionar... E nós já presenciamos, né, ao longo desses anos, mais de 10 anos de rally em Erechim, tivemos acidentes complicados. É, ainda a gente tem, graças a Deus, é pouco pelo que a gente vê, o que o pessoal faz no Mundial, no Sul-Americano, o pessoal é faca no dente e acelera muito. Será que, já que você tocou no assunto do Mundial, será que o Brasil e Erechim está muito distante de uma etapa do Mundial? Eu acredito que não, eu estou acreditando que está muito perto. O que falta para nós hoje, infelizmente, é verba. Erechim tem toda a estrutura, o Erechim é o esporte clube, prefeitura, região, acredito eu que é a região. Estradas que beneficiam. Estradas que beneficiam. Passo fundo, já vai sair mais uma prova esse ano do Gaúcho, a princípio vai para sair do Brasileiro também. Então, passo fundo, o Erechim e passo fundo, eu acho que tem condição plenamente. Só que, infelizmente, o Mundial depende de verba, e é o que a gente está vendo, todo mundo já sabe do nosso esporte, e que depende de verba. Então, aqui a gente tem público, tem estrutura, tem tudo. Só falta vir a verba, que acredito que o pessoal está trabalhando para conseguir, nós vamos trabalhar, tentar com associação, com todo mundo se unir para conseguir a verba que falta para a gente poder fazer. Essa aí é uma foto da equipe. É, na verdade, essa é uma foto da nossa equipe do ano passado, que a gente fez, a gente procura fazer, não só correr o rari, mas fazer também o lado social e o lado ambiental, também a gente teve uma parceria bem bacana. Essas imagens são do lar da criança. No ano passado, nós estávamos com dois carros colhendo a prova de Erechim, e nós, e essa é uma ação ambiental, que a gente fez com a Tractebel, a gente conseguiu uma doação de algumas mudas, a gente fez uma doação no rari de Erechim no ano passado, e uma ação em parceria com a, com a, com a, até com a RBS, que fez um evento, e a gente fez a distribuição da UERGS, também foi parceira nossa para fazer essa distribuição das mudas, e esse ano também nós vamos fazer, agora, acredito que semana que vem nós vamos fazer, como teve o rari de Severiano, semana que vem nós vamos fazer uma ação nova, ou no patronato, ou no lar da criança. E essa é uma, é uma, é uma foto do ano passado, nossa, mim e do Thiago, que fomos campeões geral, 4x2, sul-americano, gaúcho e brasileiro, é uma foto que eu vou guardar com muito carinho. Opa, e essa aí? E essa aí é do patronato. Patronato também? Nós fizemos duas ações no ano passado, uma no lar da criança e uma no patronato, que tudo com doações de patrocinadores e o que sobrou de verba, do patrocínio, a gente foi lá e comprou, que foi a parceria que a gente fez com a nossa equipe e a do Marcelo, o Marcelo e o Eduardo, e o do meio é o Júnior e o doutor lá do patronato. O Irno Gaik. O Irno Gaik, exatamente, me fugiu o nome, mas é o seu Irno. E esse ano, nós, na verdade, o ano passado a gente já deixou definido alguma coisa com o patronato, a gente vai de novo, a gente vai fazer parcerias com eles para poder fazer... Aí, Erechim? É, Erechim 2010. De gol? Esse é o carro da equipe da Volkswagen, se eu não me engano esse aí era o Maurício Neves, que até vai estar lançando agora esse ano o WXRC, que é um protótipo 4x4 que vai sair do brasileiro de novo. Esse é o bicho do Milton Palhosa? Esse é o Milton Palhosa, esse aí é um cara que, muita gente boa, muito bacana e acelera muito, dá para ver a diferença da altura do salto dele, ele não tem dó, ele acelera mesmo e até queria dar os parabéns para ele que ganhou a prova de Siveriano aí. Pois é, ele foi o primeiro. Como é que vocês foram lá? Nós, na verdade, como esse ano devido ao ano passado, a gente foi, andamos em alto nível eu e o Thiago, esse ano nós resolvemos parar até o ano passado, nós fizemos a prova até a prova de Passo Fundo e aí por motivos pessoais e empresariais nossos, nós tivemos que desfazer nossa parceria por motivos financeiros, e aí o Thiago está fazendo os projetos particulares deles, eu e o meu, e a gente começou a andar em alto nível e extrapolou o nosso orçamento e dobrou. Então, como nós, agora nós não queremos tecnicamente mais perder, depois que o piloto ele começa a ganhar a evolução, não quer mais perder. Então, depende de carro ir para o dinamômetro, andar com pneu novo, então a gente acabou, vamos, estamos vendo outros projetos agora para 2012, a gente consegue manter a parceria, mas esse ano eu estou fazendo uma parceria com o Carminati, o Wanderlei Carminati, que a gente andou, andamos duas provas no ano passado, então o orçamento com o Carminati é bem mais em conta para nós poder, como ele está começando, ele está aprendendo, nós fizemos a prova junto agora em Severiano, a primeira do Gaúcho, dele piloto e eu continuo como navegador. Então, a gente adquiriu um carro novo agora, ele vendeu o Palio que era da equipe ano passado, ele comprou um Celta direto da equipe da GM, top de linha também, carro muito bom, muito bacana também. E a primeira prova foi bem bacana, a gente ficou bem feliz, porque a gente correu contra o Zé, porque o Zé corre já há bastante tempo e nós ficamos felizes, até ele vai dar risada, mas eu fiquei muito feliz, porque nós conseguimos ganhar uma especial dele. Então, o que é especial? Especial é o trecho da primeira... Quilocronometrada. Quilocronometrada. Então, de seis especials nós conseguimos ganhar uma. Então, a gente já está bem contente que foi uma evolução, um carro novo, o Carminati está vindo numa boa tocada também, estamos aprendendo, estamos ainda se entrosando e esse ano eu acredito que vou fazer uma parceria com o Carminati esse ano, se eu não conseguir fechar nada para eu não poder andar com o último. Beleza, próximas provas? Próximas provas, eu tenho uma colinha. Então, a próxima prova é dia 19 de maio aqui em Erechim, o Sul-Americano, Brasileiro e Gaúcho. Você tinha falado 31, é 19? É, 19 de maio. É 18, 19 e 20 de maio. 20 de maio. Então, é quinta, sexta, sábado e domingo, então vai dar 17, 18, 19 e 20. Mas 19 de maio é o dia... Então, você vai ter dois dias. Aí nós vamos ver semana que no próximo programa vamos tentar falar um pouquinho daqui a pouco do Rally de Erechim. Com certeza. Trazer o pessoal do Foto Nova Clube aqui para... Vamos encher esse estúdio aqui. Para a gente poder fazer uma divulgação bacana do Rally de Erechim. Depois, dia 7 de julho, nós vamos andar em Passo Fundo. Prova do Brasileiro. Está quase certo, mas o Gaúcho é certeza. Esse é o calendário do Gaúcho. 11 de agosto, Panambi. Dia 13 de outubro, estação. E dia 1 de dezembro, finalizando em Santa Maria. Nossa nova... Ninguém nunca andou lá. Nosso primeiro contato com Santa Maria. Até gostaria de agradecer ao pessoal de Santa Maria pela dedicação e pela vontade de levar uma etapa. Em especial o Daniel, que é o nosso piloto daqui, que corre com nós já desde o ano passado. Está fazendo um esforço grande para levar a prova para Santa Maria. Está bom. Então, acho que é isso aí. Bom, está. Robson, obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado. Próximo programa. Com certeza. Quero esperar você e mais o pessoal aí que está competindo aí. Com certeza. E quero esperar todo mundo com um troféu na mão aí, então. Tomara que sim. Nós estamos trabalhando para isso, né? Então, a gente queria agradecer a oportunidade do primeiro programa estar aqui para poder divulgar nosso trabalho. E agora o programa é permanente, né? Com certeza. Agora, cada prova, agora semana que vem, vamos tentar buscar as imagens de Severiano para trazer para o próximo programa as imagens do Raul de Severiano, que foi muito bacana. Então, está bom. Muito obrigado. Esse foi o Robson Jacomeu, nosso parceiro aqui, nessa primeira edição do Câmera Esportes. E olha, depois do intervalo, a gente tem a galera que anda de Enduro e, na sequência, a gente tem o pessoal do Jeep. Não sai daí que o Câmera Esportes está começando e tem muita coisa bacana. Saúde? É bom saber. Como se trata a ranceníase? O tratamento é feito nos centros de saúde e sem internação. Os cuidados não devem ser interrompidos. Eu tratei e estou curada. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Estamos de volta com o Câmera Esportes. E olha, nesse segundo bloco, vamos tratar um pouquinho sobre os esportes com moto. Nós tivemos já no primeiro bloco a questão do rali. E agora vamos falar de moto. Essa paixão que não deixa de ser uma paixão nacional. E conosco aqui no Câmera Esportes está o Altair Bordignon e o Flávio de Molinère, que são membros do Erechim Off-Road, esse clube de amigos, que, além de apaixonados por moto, gostam muito de aventura. Bordi, você é uma pessoa que... Já conversamos em outras oportunidades e moto é uma paixão. Boa tarde. Obrigado pela presença. Boa tarde a todos os espectadores. pela oportunidade. Agradeço pela oportunidade pela segunda vez que eu estou na TV Câmera. Está no sangue, né? A moto está no sangue. Meu pai ganhou a vida em cima de duas rodas no tempo das labretas, década de 60. Então, eu sou um apaixonado, eternamente apaixonado por duas rodas e principalmente pelo esporte off-road. Flávio também é piloto e eu tive a oportunidade desde pequeno de ver você andar, Flávio. Boa tarde. Obrigado pela presença. A gente agradece a oportunidade pela TV Câmera, né? E vamos estar sempre aqui, pelo menos uma vez por mês, né? Isso é ótimo. Bom, eu comecei cedinho também nas motos, assim como tu era pequeno, você lembra, né? Eu lembro. Desde os 14, 15 anos. E, como disse o Altair, é uma paixão. Isso aí está no sangue várias vezes em função de acidente, problemas particulares, o cara acaba pensando em parar. Mas não consegue ficar mais do que dois, três meses e acaba voltando. Vamos falar um pouquinho do Erechinho Off-Road, que é esse clube de amigos, né? Como é que funciona essa entidade e quem pode fazer parte dessa entidade? Não sei quem pode falar. Pode ser o Borde, eu acho. Iniciou mais ou menos em 1980. Eu fui um dos primeiros a praticar o Sport Off-Road de motos. E depois veio o Flávio, veio o Toninho, que não faz mais parte, veio outros amigos aí, Ciro, Moa, Roberto Pertili. Então, iniciou mais ou menos o Erechinho Off-Road há uns 32 anos atrás, em 1980, que eu comecei a fazer trilha. O Flávio veio logo depois. Hoje, quais são as modalidades? Porque dentro do mundo off-road, nós temos algumas modalidades. Tem o motocross, o percross, o enduro. O que nós temos lá de piloto? São mais do motocross ou mais do enduro? Quem faz parte? Quais as modalidades? Nós temos três modalidades. Eu vou falar de uma, o Flávio fala das outras duas. A minha especialidade, eu já participei das outras também, mas a minha especialidade é o enduro de regularidade. É aquele que tu tem que cumprir um horário pré-estabelecido pelo organizador. Depois existe o cross-country e o enduro de velocidade, que daí o Flávio fala que ele participa mais dessas duas modalidades. O Flávio já é mais o... A tua praia mais é o enduro de velocidade, Flávio. Eu já andei nos três. Já andei, terminou em regularidade. E agora, em função de... Já ter que querer mudar, em função do cargo que eu exerço na Federação Gaúcha, eu estou levando na linha do enduro de velocidade, que é o enduro fim. Certo. E temos também o cross-country. O cross-country, nós temos aí já, esse ano, dois pilotos novos que estão ingressando na modalidade. O que difere do enduro de velocidade, o enduro fim, para o cross-country? Exato. O cross-country, vamos entender, um circuito fechado. Certo. Onde você tem ali um percurso de três a quatro quilômetros e um tempo, vinte e cinco minutos, três, quatro quilômetros, larga por bateria e o piloto que chega na frente ali, logicamente ganha. Difere do motocross, que é uma pista. Difere do motocross, que é uma pista. O cross-country é uma pista com obstáculos naturais. Certo. É quase sempre evitado. Mais longa, é. Quase sempre evitado saltos perigosos, duplos, costeletas, isso é evitado. E tem, obrigatoriamente, trechos de mato, banhados, enfim, onde a habilidade do piloto... É uma trilha de velocidade demarcada. Exato, uma trilha de velocidade. Tem que conseguir aguentar os vinte e cinco, trinta minutos que a determinação estabelece. O enduro fim, vamos falar aqui que o nosso público entende mais, ele pode ser associado ao radia de velocidade. Onde nós temos um... Uma base. Uma base. Certo. Com o parque de trabalho. Saindo do deslocamento por trilha até uma especial. Essa especial pode ter um mínimo de 1.500 metros e um máximo de três. Aonde corre contra o relógio. Fim dessa especial, vai pra próxima, pra próxima. Média de três, quatro especiais, uma volta de 40 quilômetros. E a organização determina três ou quatro voltas. E vence também mais rápido. A diferença pro Rally é que o Rally, a especial é numa estrada e o Enduro é numa trilha. Mas o básico é bem parecido. Agora, Erechim, nós temos aí um celeiro de bons pilotos, né? E muitos pilotos. Eu tenho acompanhado pela imprensa e vamos começar a acompanhar mais de perto a partir de agora, aqui na TV Câmara. O Michel Sechetti, que é um exemplo de jovem piloto que não faz muito tempo, faz alguns anos. Poucos anos que tá andando e aí tá muito bem, né? Como é que é esse piloto e os novos que estão vindo, vocês que já são mais experientes? O Michel era pra estar aqui com nós. Certo. Função de trabalho. De trabalho, ele teve que estar ausente, né? Vamos cobrar ele pra ele vir no próximo. Não, ele vem, ele vem, com certeza. Ele tá muito bem a nível nacional. Nacional. A nível nacional. Todos os campeonatos que ele participou até agora, ganhou todos. É isso, né? É. Ganhou todos. Não, ele participa do gaúcho há dois anos que ele vence as três modalidades. O regularidade, o trefinho e o cross country. Mas olha só. As três modalidades. E, Bordi, pegando até pro telespectador que tá em casa saber, você há décadas, Ana, e já... Há 24 anos. Ganhou tudo que era possível já pra te avançar. É, vários títulos, principalmente no regularidade, né? Brasileiro, quantas vezes? Brasileiro, quatro, eu tô disputando. Eu vim numa prova, cheguei ontem de Minas Gerais, esse ano pretendo fazer o brasileiro, pretendo ganhar o quinto campeonato. Fui a Minas, eu ganhei a primeira etapa aqui no Rio Grande do Sul há 21 dias atrás e fui a Minas, fiquei em quarto no geral, mas continuo na liderança. Agora, pra quem daqui a pouco tá em casa e gosta de moto, o que que a gente pode falar pra quem, de repente, quer começar a participar, né, de fazer trilhas e tal? O que que essa pessoa precisa ter, especialmente? Que tipo de moto, equipamento é importante, não é? O que vocês podem... Primeiro, ele tem que ser parceiro. Ah, não me refiro assim que tem que ter um amigo. Certo. Ele tem que vir se apresentar e, se ele entra numa trilha, ele vai saber que vai ter que ter a parceria. E nunca andar sozinho. Andar sozinho é muito perigoso. Com certeza. Tem que andar em dois, três, nunca sozinho. Tem que ter a parceria, tem que estar aguardando o colega que vem atrás, se é um piloto novo, o da frente vai aguardá-lo, né? E se ele tá começando agora, ele não pode querer andar já com os ponteiros. Certo. Com certeza vai se machucar. E equipamentos indispensáveis. Exato. Indispensável. Equipamento hoje, tu precisa ter, senão tu tá aí com 25 anos, 26, tá operando ligamento, tá caindo, machucando, tem lesão, isso é complicado. A lesão tu segue a vida inteira depois. Não adianta. Um equipamento completo hoje custa meio dois a três mil reais. Completo. Mas é um preço que você paga pela sua segurança, né? Ah, com certeza. Isso dura equipamento, dura o básico, o necessário, dura quatro, cinco anos. E o ideal é começar com uma moto com mais potência, menos? Porque tem aquelas pessoas que daqui a pouco olham pra aquelas trilhas, não, vou comprar uma moto de 450 cilindradas, vai me facilitar na trilha. Sempre com uma moto básica. Hoje tem várias opções no mercado. Tem as nacionais novas, usadas, já tem aí uma moto que foi lançada pela Honda. E ela hoje é uma moto de fácil acesso, a mesma coisa a Yamaha também, que são as 230, né? Mas abaixo disso ainda existe a 125 também, que o pessoal utiliza pra iniciar e as 200. E conforme o candidato a piloto vai se adaptando, né? Ele vai pegando o jeito e vai vendo que aquela moto termina pra ele. Eu me lembro que a época que eu comecei a acompanhar era o tempo da Grale, né? A Grale era sensacional. A iX, então, era fantástico, né? Todos tivemos a Grale. Todos tiveram. Teve uma época que nós éramos em 10 ou 12 e era todas a Grale. Todas a Grale. Toda moto igual. Hoje não. Hoje tem moto de começa com 125, vai a 450 cilindradas. Várias marcas. Várias marcas. E daí uma mais potente que a outra e tal. Motos injetadas. Hoje é difícil de comparar, porque às vezes não é só o braço. Às vezes o cara tem equipamento melhor. Entende? Então, é... Muitas opções hoje. Muito bem. Vamos dar uma olhada aí nas imagens que o pessoal do Erechim Offroad trouxe. O que é aí, pessoal? Essa é uma prova que eu fui, eu, o Michel e o Maffini agora no final de fevereiro em Santa Catarina, Enduro da Lua Cheia. O Enduro largou às 4 da tarde e terminei... Terminizamos à meia-noite. Isso já é outra imagem. Esse é um dia de... Olha lá. Esse é um dia de treino do Michel. É uma pista que nós desenvolvemos. Câmera on-board, né? É uma câmera on-board. Essa é uma pista que nós desenvolvemos aqui no Clímetro 8. A gente chama de Spa Perosa. Spa Perosa. Lá no Perosa. Lá no Perosa, exato. É uma pista mista aí, né? É uma pista mista, exato. Passa dentro do mato aí, né? Agora aqui já é um treino nas trilhas de Barão e Cotejipe. É. E olha a velocidade, hein? Da ervateira... Aí entra... Aí também é... Aí está aí na mesa do treino. Aí é lá em Cotejipe. O que me chama a atenção nisso aí é a velocidade que está o piloto. E aí entra naquela questão que vocês falavam da importância de você estar bem equipado, bem protegido. É porque uma queda nessa velocidade, com certeza o todo vai se machucar. Com referência à imagem anterior... Certo. E aquilo que tu iniciou. Quem pode iniciar? Quem está tocando essa moto, nessa câmara morda é o Michel. O Michel iniciou com uma DT-200. Da DT-200 ele veio para uma Tornado 250. Depois ele foi para as motos importadas. Iniciou com uma Usco Arno 250, 125. E foi subindo. Uma WR 450. Uma WR, uma Y450. E agora ele está com uma HG250. Então vai fazendo a escada, né? E vendo qual equipamento é mais adequado a você. Tu quer andar no geral, tem que ter uma moto de Enduro. Quer eventualmente praticar alguma trilha ou só andar em passeio. Pode ser uma nacional ou se tu é mais arrojado, pode ser uma Cross. Mas sempre que eu digo, quem me pede qual é a moto, a gente indica. Pegue uma moto de Enduro. Melhor coisa, né? Melhor coisa é Enduro. Enduro é no Enduro, Cross é no Cross. Lógico, isso falando quem está iniciando. Tem pessoal mais, que nem eu disse, mais arrojado, sim, que vai direto para o Cross. Experiente, ele pega uma moto de Cross. Sofrem um pouco de andar, por exemplo, se num dia chuvoso, coisa e tal. Mas no fim... No fim vale a pena, né? No fim vale a pena. Desde que ele esteja competindo. Porque na competição o bicho pega. Vamos dar uma sequência aí. Aí parece um deserto. O que é isso aí? Dunas dos Lençóis Maranhenses. Isso aí é do Maranhão. É, os pequenos lençóis. E na areia é muito mais difícil, né? Muito mais difícil. De andar, moto, tracionar. Esse é um turismo de aventura que nós fizemos em novembro. Nós ficamos três anos para conseguir uma vaga nesse grupo. Opa! Três anos, ele é muito disputado, o Brasil inteiro. O pessoal faz grupos e vai fazer um turismo de aventura no Maranhão. Três anos para nós conseguirmos a vaga e conseguirmos em novembro. Quantos foram de... Grupos de 15. Nós fomos nos oito de Erechim e para fechar os 15 nós arrumamos as parcerias. Amigos nossos da região, aí de Santa Catarina, do Oeste. E aí vocês vão de ônibus para lá, né? Não, a gente foi de avião. Tá, mas as motos também vão de avião. Não, as motos são alugadas. As motos são alugadas. É do pacote. É do organizador. Ele fornece as motos, equipamento. Aí também nos lençóis barajos. Exato. Ali onde passou essa última imagem são as trilhas dos sertões. Ali onde nós andamos, inclusive, do Rali dos Sertões. O Rali dos Sertões. São as trilhas de barreirinhas. E vocês vão lá, alugam as motos. Exato. Tu adquire um pacote. E no pacote você tem hospedagem, as motos... Turismo esportivo. É, foram três dias. Três dias. É a 300 quilômetros de São Luís do Maranhão, essas barreirinhas. Legal. Aí é... Isso aí é no Enduro do Independência do ano passado. Segura. Eu ganhei... É o terceiro consecutivo que eu participo, 2009. A gente participou primeiro... O Enduro do Independência é o maior Enduro do mundo de regularidade. Eu lembro que eu estive lá na sua casa e tinha... Então a gente... Em 97 nós fomos eu, o Flávio e o Roberto Pertili participar desse Enduro. Porque naquela época era meu primeiro ano de brasileiro e fazia parte do brasileiro. Depois não fez mais parte. Em 90... E agora em 2009, 2010, 2011... Eu fui, os três seguidos. Eu e o Moa fomos os três seguidos. O Pertili foi um ano. E... Isso aí é o pódio do ano passado lá em Mariana. É o pódio de 2011. Legal. Eu venci pela terceira vez. Aí temos o quê? Temos uma foto antiga. Antiga. Acredito que em Diturvargos essa foto. É do Tempo das Agrárias. É do Tempo das Agrárias. É do Tempo das Agrárias. Tempo das Agrárias. Tempo das Agrárias. Tempo das Agrárias. O Moa tinha cabelo ali. Nossa. Uma XL aí. Uma XL passando... É isso aí, o Aldérico e o Ungarupa, que eu não sei quem é. É o René Bordinhão. Primeiro Enduro organizado em Erechim em 1985. Nossa. Equipados, né? Dá pra ver. Capacete. Naquela época... Cigarrinho na mão. Na rua não se exigia capacete. Não exigia capacete, exato. A organização do primeiro Enduro direitinho. Em 1984. Aí... Aí a nossa equipe da turma em 1992. E as jaquetas promocionais da Agrale e da Ix, né? Da Agrale e da Ix. Beleza. Seguras conhecidas aí do meio. É, e tem gente que não anda mais de moto. Esse aí é um Enduro em 3 de maio, abaixo de muita lama. Olha os equipamentos... Juliano Tagliari e eu também. Juliano Tagliari. O moa. O penúltimo aqui é o cabelo que a moa tinha. Não, e o detalhe é o seguinte. As joelheiras de fora, né? Sim, as costas. É. E o joelheiro hoje de skatista que usa isso aí hoje. Skatista, né? Bacana. Joelheira externa. Aí? Isso aí é uma festa agora de final de ano, que a gente fez uma comemoração. lá na chácara nossa, lá embaixo. É, esse é o mundo que está em atividade hoje, né? Que está em atividade hoje no Erechinho Offer Road. Pode passar. Essa foto aí é dessa prova do Lua Cheia, que a gente teve para descer lá em Criciúma. Descemos a Serra do Rastro. Então, Michel, eu, o irmão do Michel que foi de apoio e o Mafini. Boa, bacana. Pode passar. Aí? Nesse Enduro, a meia hora do final, eu quebrei a moto. Quebrou meu amortecedor traseiro, ó. E ela abaixou. Onde é que era esse Enduro, hein? Nós largamos de Balneário Rincão, atravessou a 101, foi para o lado de Criciúma e retornou. E aí eu terminei, finalizei em quarto lugar aí. Eu ia chegar bem melhor se não tivesse quebrado a moto. O detalhe que a moto cheia é porque é o Enduro Noturno. Enduro Noturno. Enduro Noturno. Então, tem que iluminar toda a aparelagem de navegação, tudo diferente. Com certeza. Na noite é mais perigoso, tu não vê as erosões. Pode passar. Aparelha tudo, né? É muito perigoso na noite. Nossa, e aí? Paisagem lunar, né? Essa foto foi na independência de... O Mua que tirou essa foto foi na independência do ano passado, 2011. Ela estava em seca lá em Minas e é uma região que é uma areia bem fina, branca. Parece que nós estamos em outro planeta, né? Parece um neve. Uma foto fantástica. É o Mua que tirou essa foto. Meu Deus do céu. Muito quente, né? Basta. Dentro da roupa dá uma sensação térmica de uns 40, 50 graus do equipamento. Quando você para. Quando está andando, sente menos. Sim, em causa do vento, né? É. O nome dessa trilha se chama Topo do Mundo. Topo do Mundo. Aqui a gente está descendo. É uma trilha de uns 15 quilômetros. Isso aí é tudo minério de ferro. Isso aí foi tombado pelo patrimônio histórico lá. Agora eles não deixam mais mexer. É tudo minério de ferro. Então, na crista do morro, tem essa trilha de uns 15 quilômetros. É peral para os dois lados. E é como se tu emendasse, tipo, uns 10 cavalos. Daí tu sobe no lombo do cavalo, desce na cabeça e vai. E é tudo assim. Depois dessa vinha a trilha do fim do mundo daí. Do fim do mundo. Daí era morro abaixo, morro abaixo. Duas trilhas deu 30 quilômetros. E aí precisa muita resistência. Pode passar. Isso aí estava queimado ali. É uma vegetação rasteira. E naquela época da seca lá, está preto porque queimou tudo a vegetação. Esse é o primeiro enduro, né? 84. Esse é o primeiro enduro. Primeiro enduro. Na Praça dos Bombeiros, a premiação. Praça dos Bombeiros. Olha só. Está o Cásper ali, que participou. O Cásper a gente corre junto até hoje. Pode passar. Amigo nós de Pinhalzinho, Santa Catarina. Essas aí, muito bem. Gente, eu quero reforçar para vocês aqui o convite. Então, quando vocês forem para as provas, virem aqui, trazer o material. Tem muita coisa para a gente comentar, né? Ah, tem. E o que mais podemos dizer do esporte? Eu gostaria de colocar um convite aqui para a população. Por favor. Nós organizamos já há vários anos o Gaúcho de Enduro. Enfim, em Três Arroias. Fizemos o cross-country de Paulo Bento. Irregularidade em Erechim. Irregularidade em Erechim. Nos dias 20 e 21. Vai ser uma festa muito bonita. Dois dias. Dois dias. Erechim está aí começando a se consagrar como uma cidade dos esportes de velocidade, né? Nós temos aí o pessoal do Rally. É, exato. Em função de várias coisas aqui na nossa região. Nós não temos apenas, como tu falou, Gleice, nós temos aqui, temos o Rally, que é fortíssimo. O melhor do Brasil. O salão. Legal. Temos as motos, as três categorias. Erechim está muito forte em todo esporte, né? Seja não só a nível de, vamos botar assim, movida a gasolina, né? Mas enfim, os esportes coletivos também estão fortes. Que bom. Que bom. E eu acho que esse ano vai ser bom. Vai ser bom para o Enduro, vai ser bom para o esporte, vai ser bom para o município. Acho que vai ser. A próxima prova de vocês vai ser quando? A minha vai ser daqui a um mês, em Juiz, valendo pelo Campeonato Gaúcho e pela Copa Motocar. Mas o Michel tem uma prova daqui a 15 dias, a terceira prova de cross country, que eu nem sei onde é. Em Casca. Casca. Cidade de Casca. Cidade de Casca. O meu campeonato começa em julho. Em julho. É, esse semestre não estou andando, funcionando uma lesão aí. Lesão. Estão resguardando. Bom, mas então, daqui a um mês você está de volta aqui, né, Borde, para trazer mais informações. Se podemos marcar para depois dessa prova de VIC, lá vai o Michel também, vai o MUA, vai toda a galera do regularidade, vai prejuir nessa prova do Gaúcho. Bom, então no próximo Câmara Esportes aqui, nós vamos ter já novidades de uma prova recente. Mais duas provas, no mínimo, a prova do Michel de cross country e a nossa do Gaúcho. Bom, então vou deixar um desafio para você e para o Michel, que não está aqui, mas está nos acompanhando, de trazer já os troféus no próximo programa, né, que eu tenho certeza que vai vir. Vem, vem. Troféu sempre vem. Beleza? Flávio, obrigado. Obrigado por você ter vindo, Borde, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade novamente. E espero você no próximo programa, então. Tá bom, estaremos aqui. Troféu na mão. Estaremos aqui. Câmara Esportes vai para um rápido intervalo e depois a gente volta para falar um pouquinho sobre a galera do Jeep, uma galera aí que gosta de passear e gosta de preservar a natureza. Rápido intervalo e já voltamos com mais Câmara Esportes. Dona Neide, quando aparece um probleminha de saúde, a senhora faz o quê? Vou para o hospital, ué. Que hospital, Dona Neide? Vem cá. Olha como é pertinho. As unidades básicas de saúde estão preparadas para realizar a maior parte dos atendimentos. E o governo federal está investindo na estrutura das unidades e na qualidade do atendimento, escutando você e repassando mais recursos para quem atende melhor. É coisa boa. É a saúde mais perto de você. Estamos de volta com o Câmara Esportes. Como eu já dizia na abertura deste programa, um novo programa que estamos trazendo aqui na nossa TV Câmara. Bem, o nosso assunto nesse bloco é Jeep, uma modalidade conhecida na nossa cidade. E quem vai falar um pouquinho para a gente é o vice-presidente do Erechim Jeep Club, o nosso amigo Maurício Brightkites, isso? Brightkites, isso aí. Mais conhecido como Toddynho. Toddynho, isso mesmo. Maurício, essa entidade, que é um grupo de amigos, iniciou lá em 99. Conta para a gente um pouquinho como é que iniciou o Erechim Jeep Club. Bom, o Erechim Jeep Club, ele iniciou com a vontade de seis pessoas de se reunir no final de semana, excluir todos os problemas que tinha durante a semana e desestressar. Todo mundo já tinha Jeep? Todo mundo tinha Jeep. Todo mundo tinha, não era só Jeep, tinha Toyota, caminhonete, todos com tração, né? E o pessoal se reunia para conversar sobre assuntos diversos e dar umas voltas. E gostavam desse embriá no mato. Gostavam desse embriá no mato, na lama, nos dias. E aí iniciaram essas seis pessoas e aí como é que foi os pacientes? Antes já tinha um outro grupo, já havia um outro grupo, só que não era, vamos dizer assim, consolidado, não era isso, isso. E essas seis pessoas, vindo já desse outro grupo, resolveram formar uma entidade. Interessante. Através disso foi feito um estatuto, foi... Eleito diretorismo. Isso, tudo assim, o que necessita para ter uma entidade efetivamente formada. Justo, justo. Tanto que o nosso primeiro presidente foi o seu Mário Soni, que hoje ele já é, vamos dizer assim, de honra, né? Exato. Não está mais com nós aqui em Erechim, mas continua sendo... Acompanhando. E aí como é que vocês fazem? Vocês vão para outras cidades, participam de eventos? O que o Erechim Jeep Clube efetivamente faz? O Erechim Jeep Clube, vamos dizer assim, nós fizemos o apoio às entidades parceiras, que seria a Automóvel Clube, Erechim Offroad, Prefeitura... Vocês dão apoio em eventos que eles... Isso. Vamos dizer assim, vamos dizer que nós temos, desde o 7 de setembro, nós participamos, campanha do agasalho. Há um tempo atrás, quando caiu aquele avião próximo à cabeceira do aeroporto, né? Nós fomos auxiliar os bombeiros a chegar até o local para poder ajudar o resgate e tal. Então... E também tem a parte de esporte, né? Que nós fizemos a parte de segurança e monitoramento do rali, né? Certo. E no caso do Erechim Offroad, que é o pessoal das motos, nós ajudamos eles e eles nos ajudam também. Na parte do Jeep, não é uma competição específicamente? São eventos onde vocês realizam, digamos, passeios, né? Por exemplo, nem o rali, né? Vocês seriam mais a parte do passeio, seria isso? Isso, não. A parte do rali seria mais o apoio mesmo, para ter apoio de segurança, a logística, a parte de rádio e a segurança. Se der algum problema, nós temos um carro 4x4 que pode auxiliar... Tem facilidade de passar em qualquer terreno. Isso, em qualquer terreno e chegar com mais facilidade se der algum problema, né? Muito bem. Vamos dar uma olhada agora nas imagens que o pessoal do Erechim Jeep Club trouxe para nós. Com vocês. Bom, o que é isso aí? Onde é esse lugar, primeiramente, Maurício? Essa aí é a chacra do nosso amigo, Ervino Rinas. Na chacra dele, ele montou uma trilha que, para nós, é nossa sede. Nós, toda vez que nos reunimos para fazer algum, vamos dizer assim, algum almoço, alguma coisa, nós vamos lá. Ele é o nosso parceiro. Aí também, aí também, né? Não, esse foi um evento em Getúlio Vargas, que lançou os princigial o Jeep Club do Galápia. Ah, mas que atoleiro, hein? Que é isso aí. Não tem como passar se não for 4x4, né? A pé. A pé. Só assim. E aí, vocês passam isso aí? É, vai ser funcional. Isso. A dificuldade, quanto mais, melhor. Melhor. Aí, aí... No outro trecho, o Getúlio Vargas também. Pode ver que o Jeep, ele não consegue, né? Muitas vezes na primeira pegada, que ele embalou. É, realmente, quando é muito liso, eu saio de rio, quando é muito liso, quando é muito judiado, entrava um pouco. E aí, aonde? Isso aí foi, também, em outra trilha em Getúlio, onde o pessoal fez um buraco e encheu de lama para nós brincar, vamos dizer assim, antes do almoço. E quanto mais... Ah, olha ali, é assim que vocês ficam. Eu quase dessa forma, mas é assim. Se eu pensar que tem gaiola, eu não sei que notar. E quanto mais frio, melhor. É, quanto mais difícil e mais desafiador, melhor, cara. Mas sempre, se tu notar, sempre com segurança. Sempre com banco concha, com cinto, gaiola. Para não dar qualquer contratempo, né? Aí, nesse caso, tiveram... Olha só. Aí, teve que pegar com o auxílio de outra gaiola, inclusive. Isso, um outro jipe vai puxar fora. Agora, com cuidado, vocês também têm um cuidado muito grande para a natureza, né? Sim. Tanto que nós temos vários projetos que já fizemos, o de reforestamento até lá no Cedrino do Rinas, limpeza dos rios. Nós participamos agora, o ano passado, da limpeza do rio... Cravo, o Suzano, o Cravo... Junto com o Ano Verde. Nós participávamos com três jipes todo sábado, para auxiliar o pessoal do Ano Verde. É dizer, o meio ambiente, a natureza, é o habitat de vocês, né? De vocês jipeiros. Isso. Não tem trilha, não tem resta, não tem nada, né? Não tem tempo, não tem tempo. Nós temos que preservar, né? Exato. E esses jipes aí, no caso, né? É coisa que custa para quem quer começar a participar, como é que faz? É, bom, para fazer trilha, qualquer carro 4x4 pode, sem problema nenhum. Vai ter alguns lugares que vai ser mais difíceis, outros mais fáceis. Se tem interesse, é só pegar um carro 4x4 normal, não precisa ser só jipe, né? Certo. E ano passado, nós ajudamos, né? E aí vocês... Isso, esse foi o nosso evento final da Ano, que vai para desestressar, brincadeira, lá no Ervino Rimas. Olha só quantos veículos ali, né? Esse aqui foi numa trilha, que nós temos aqui para o 7 de setembro. Aquele... aquela criança, as terras que nós passamos é do pai dela, é arrendado. Certo. E ela tinha problema de paralisia, e aquele senhor tinha bastante dificuldades para criar ela. E como nós sempre passávamos lá, nós éramos muito bem recebidos, porque para nós passar passar nas terras, nós conversamos com, no caso, com o dono da terra, explicamos, e pedimos todas as vezes autorizações, sem exceção. Sem exceção, para não ter problema, né? E ali sensibilizamos nós, porque toda vez que nós chegávamos lá, ele sempre estava feliz, alegre... Apesar da... Apesar da dificuldade, se ele tivesse, vamos dizer assim, uma banana, ele oferecia para nós. Pô, legal. Aí, nós reunimos com o pessoal do off-road, né? E compramos uma cadeira de roda, só que própria para a deficiência dele. E aí? Aí, onde é que... Isso aí foi uma festa de São João, também lá no Irvinorrinas. Onde... E efetivamente, lá é a sede de vocês. Isso. Lá é o nosso parceiro, o nosso quejeiro. É isso mesmo. Lá, nós temos assim, uma liberdade e um respeito para o senhor Irvinorrinas, fora de cérebro, que ele... tudo que ele pensa, pensa por nós. E nós, da mesma forma... Por o pessoal do Jeep Club. Isso. Muito bem, vamos passar um pouquinho, e aí, o que mais nós temos? Ah, aí é uma cena típica, né? Não, não é típica, não. Isso foi o nosso evento de 2009, nas terras do Mariga, aqui próximo da cidade, onde para puxar fora do banhado, um colega nosso, nosso grupo, acabou deitar, deitando o Jeep, mas tudo, digo assim, no ambiente tranquilo. Muito bem. Pô, aí, em Erechim... Isso, essa foi a nossa trilha dos 10 anos. Dos 10 anos. Isso, nós temos o Posto Longo. Tivemos 72 jips participando. Pá, 72... 72 jips. Quantas horas de trilha? Esse dia, nós fomos até 11 horas da noite, começamos às 9 da manhã e fomos até 11 horas da noite, porque vários jips quebraram no meio, fizemos o apoio, puxamos de volta e... Isso aqui vai longe, e ninguém, o espírito nosso é nunca deixar ninguém para trás. Ah, nem pode, né? Não pode. E aí? E aí? Isso foi uma trilha em Ronda Alta, se eu não me engano, onde nós fomos participar, prestigiar a trilha deles, né? Ronda Alta, eles fazem meio que seguido, né? Isso. Eventos lá, né? É, geralmente de 1 a 2 por ano. Essa aí foi a Fena Jeep, nós todos os anos... Isso, em Brusque. A maior feira voltada ao off-road é em Brusque, que é a Fena Jeep. Ali dá muito, muito. Todo mundo que gosta do esporte se reúne lá. E aí? Rebocando uma gaiola? Isso. Esse foi a nossa trilha desse ano. Desse ano já, 2012. 2012. Essa é a gaiola aí, 4x4? 4x4. É de uns parceiros nossos de Getúlio. Esse aí é o Thiago Salomone. Ele é parceiro nosso também, do nosso grupo, passando uma dificuldadezinha. Básica. Básica no Rio. Quer dizer, para quem quer estar em contato direto com a natureza, o Jeep é uma excelente oportunidade. Pode ver ali, você pode ficar sujo de lama, pode se molhar pra caramba, né? E ainda tem um pouquinho de adrenalina, né? Isso. Vamos ver. E sempre respeitando, nunca deixando lixo na trilha, sempre recolhendo quando nós encontramos, né? Ah, e um veículo também normal, como você falava antes, né? É. 4x4. É, seria uma caminhada de Cherokee, né? Que ela foi transformada, foi elevada e trocada os pneus pra suportar a trilha, né? Aí também uma trilha... Essa foi a trilha de Caravajo. Caravajo. Aí? Essa aí? Foi uma trilha em Jacutinga. Opa. Nossos parceiros em Jacutinga. Vocês percorrem... Sim, onde tem... E o deslocamento vocês fazem como? É assim, depende. Depende. Quando é muito longe, como nós temos uma reserva, digamos assim, pra passeio nesses eventos, nós alugamos uma cegonha e botamos os jips em cima. Até não sei se tem as fotos, não, de cegonha. Aí... Aí foi no apoio do Rally, né? É, em 2008. 2008. Tomou ali... No 7 de setembro, aí nós tínhamos que ajudar a puxar fora o carro também. Desfile, né? Desfile da festa de Baco. Pô, bacana. Legal. Pessoal do Erechim Jeep Club sempre participando, né? De todos os eventos culturais, tradicionais, cidade. E aí? E aí é o Jeep Cross lá em Brusque. Opa. Jeep Cross em Brusque. Aí o bicho pega, né? Pega. Aí o negócio... Antigamente nós fazíamos aqui também, só que tornou um pouco inviável por causa da distância. Natal? Natal, Natal. Ação social. Ação social, isso. Todo final de ano nós pegamos, juntamos um dinheiro no nosso grupo, compramos presentes pra piazada, balas, doces e... Sai pela cidade distribuindo. Não, nós vamos assim direto nos pontos mais carentes, vamos dizer assim, vamos para Santa Terezinha, vamos na Madre Alex, como também uma das nossas parceiras, nós ajudamos, a PAI, nós sempre fizemos esse meio campo, né? E aí? Esse aí... Mais um evento, né? Sim. Que vocês estão participando. Esse foi... Manhã cedo, né? Manhã cedo, né? Esse foi em Concórdia. Concórdia. Santa Catarina. Isso. Muito bem. Vamos passar. Aí. Esse foi em 2006, quando... Foi uma das primeiras trilhas que eu participei até... Um dos nossos encontros foi na trilha da mulher. Aí foi no seminário. Seminário. Os nossos futuros gipeiros ali. Os futuros gipeiros. Pô, que bom que essa galera também já começa desde cedo, né? Criançada, vendo como é que esse cuidado que vocês têm com a natureza, essa toda... Essa relação que vocês têm com o gipe, com a comunidade, com as entidades, né? É... Nós fizemos assim... Aqui nós temos a filosofia seguinte. Se tu não fizer alguma coisa de bom, não puder ajudar, tu não vai colher nada em troca, né? É certo. Bom, Maurício, o que eu posso te dizer é que fica o convite para vocês voltarem sempre aí, sempre quando tiverem imagens novas, fotos novas, venham até o Câmera Esportes aí para mostrar sempre um pouquinho do trabalho de vocês, né? Dessa paixão que vocês têm, que para nós também vai ser uma honra aí poder contar com vocês. Nós também, gostaríamos que vocês também participassem, vamos começar a avisar vocês dos nossos eventos, das nossas festividades, para vocês também poderem entender um pouco mais do... Vamos tentar passar um pouquinho para quem está em casa, né? A emoção que é estar em cima de um gipe, né? E é muito bom. Ah, tá certo. Quem vai sofrer muito é o nosso cinegrafista ali, o magrão, né? Vamos dar um banho de lama nele. Vamos lá, faz bem. Tá bom. Por isso, obrigado por você ter vindo aí. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Nós agradecemos. Câmera Esportes de hoje fica por aqui. Gente, vocês que estão em casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência pela TV Câmara. Esse é um novo programa que a gente está inaugurando a partir de agora, para levar para você também um pouquinho desses esportes diferentes que existem em nossa cidade, para você conhecer e quem sabe você vir a participar dessas entidades. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Até o próximo programa. E aí